Hey you! Pra quem não me conhece ainda, sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUP Inglês Criativo, o melhor método pra um brasileiro aprender a falar inglês. Vamos falar aqui de um assunto muito interessante, que são as confusões que os brasileiros fazem com a língua inglesa. A gente leva muita coisa pra tradução literal, isso aí faz confundir bastante. Então a gente vai ver aqui dois verbos que são essenciais, estão entre as cem palavras mais importantes da língua inglesa, que a gente acaba trocando por causa do português, tem a tendência de levar pro lado diferente por causa da tradução. Então, se você já gostou do tema, curte, comenta, compartilha, dá o seu like aí, tá? Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ok? Depois conheça também o canal inglêscriativo.com.br pra conhecer os nossos cursos e tudo mais, tem tudo que você precisa pra aprender a falar inglês sozinho, tá? Ok? Vamos então conhecer aqui os detalhes aqui, as coisas mais interessantes do verbo go e o verbo come. Até pus o título aqui, Confusão Certa. A experiência de muitos anos na sala de aula me levou a ver que os brasileiros trocam demais esses verbos. Por quê? Por causa da tradução, a tradução leva um pro outro, né? Quando você fala vai, vem, vamos e tal, pode ser dois verbos diferentes e a pessoa às vezes pensa que é um só, por parecer. Então, vamos conhecer aqui os detalhes desses dois verbos e entender melhor. Primeira coisa, verbo go, né? Eu escrevi a pronúncia escrita IUP aqui com U, tá? Porque quando é L em inglês, você coloca a língua no céu da boca e pronuncia L como L, seria gol, né? Então, não é nada disso, é gol, U mesmo, tá? O O tem som de OU aí. Então, ir, verbo ir. Quando a gente fala em ir, é sempre pra lá. O que tem que botar na cabeça é que é pra lá, ok? Porque quando você fala ir, vai, vem, vou, vamos, a confusão é certa. Então, você tem que botar na cabeça primeiro que é pra lá. Baseado em português, seria eu vou, tu vai, ele vai, nós vamos, vocês vão e eles vão, assim por diante, tá? Vós, nem sei como é que é no português. Tão complicado que é o português, vós, irdes, né? Seria alguma coisa assim. Então, confuso, mas em inglês não tem nada disso. Então, o verbo é gol, 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 raramente você muda. Então, você tem que entender o que é gol e não o que é gol em português. Então, esse é o foco principal. Leva pro lado certo, tá? Gol é pra lá, ok? Já o verbo come é vir. Vir é pra cá. Então, quando você fala vai, vem, agora vai é pra lá. Então, já é o verbo ir. Então, essas são as confusões. Então, vamos ver aqui algumas confusões. Então, você tem que botar primeiro na cabeça que gol é pra lá e come é pra cá. Por quê? Porque existem algumas combinações também com os dois que dependem disso aí pra você entender ou não. Algumas falam, vou, vai, vem, veio, virar. Então, até você descobrir se é o verbo ir ou o verbo vir, você vai ter muito problema aí. Então, nada disso. Vamos entender do jeito mais simples possível. Go é pra lá e come é pra cá. Vamos seguir. Ó, vamos misturar aqui então. Por exemplo, back. A palavra back sozinha quer dizer atrás, pra trás, nossas costas, de volta. Certo? Quando eu misturo go com back, go back, vira o verbo voltar. Ou seja, ir pra trás ou ir de volta. Certo? Então, é o verbo voltar. Mas olha só. Go é pra lá. Então, é voltar pra lá. Por que que eu tô falando isso? Porque tem o come back que é voltar, mas é vir pra trás. Ou seja, voltar pra cá. Olha só a diferença disso aí. Se você, uma pessoa que é dos Estados Unidos, por exemplo, que tá aqui, você vai perguntar pra ela quando ela vai, go back. Já quando você quer que alguém volta pra cá, pra você, por exemplo, um amor perdido, come back. Você é campeão de música. Se você atender um cliente e falar pra ele, volte sempre, então é come back. Se você falar go back, always go back, você tá mandando embora. É o oposto. Certo? Então, sempre bota na cabeça que go é pra lá e come pra cá. Go back é voltar pra lá. Come back é voltar pra cá. Em ambos os casos, eu posso substituir tanto go quanto come por get back. Get back. Tá? Get back serve pra voltar pra lá ou pra cá. É simplesmente voltar. Vamos seguir aqui, então. Agora com a preposição out. Go out. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha cara. Go out. Aí é o verbo ir pra fora, que é sair. Então, olha só. Ir pra fora. Ao pé da letra. É sair. Ou seja, sair pra lá. Se você mandar alguém sair, por exemplo, go out. Certo? Já se você falar come out, é chamar alguém pra sair. Você tá fora, chama alguém pra sair. Come out. Venha pra fora. Ou seja, saia. Certo? Já o oposto aqui agora. Come. Com in. Vir. Pra dentro. Ou seja, entrar. Quando você vai convidar alguém pra entrar na sua casa. Come in. Chegou alguém lá na porta. Come in. Venha pra dentro. Ou seja, entre. Basicamente é isso. Isso é muito comum. Tá? Assim como o go out. Já go in. É entrar. Mas aí é pra lá. Go. Come pra cá. Go pra lá. Então quando você vai mandar alguém entrar. Tá os dois lá fora. Você vai lá. Go in. Por exemplo, uma criança que tá aprontando alguma lá. Você vai mandar ela entrar. Go in. Ou, mesma coisa, tanto go out como come out, substituir pelo get. Get out. Tanto faz ser pra lá ou pra cá. Come in. Mesma coisa. Get in. No lugar, serve pra entrar, seja lá ou aqui. Então o get substitui sempre o go e o come quando é junto com a preposição. Mas já que no caso de ir e vir, não. Aí o go é ir, é pra lá. E o come é vir, que é pra cá. Então é muito importante essa definição aí. Porque tem muitas combinações. E ainda tem um detalhe interessante do verbo go, que é o seguinte. Go, verbo... Quando você fala a palavra vai, vou, vamos, também pode ser futuro. Olha só que coisa interessante. Então pode ser também futuro. Então eu vou dormir, por exemplo. É futuro. Não é presente isso aí, tá? Então olha lá. Futuro. Eu vou. Você vai e ele vai fazer algo. Quando a gente faz isso em inglês, é a mesma coisa do português, né? Ninguém usa o futuro. Você fala eu vou comer. Ninguém fala eu comerei. Eu dormirei. Você fala eu vou dormir, vou comer, vou fazer isso, vou trabalhar, vou fazer qualquer coisa. Então esse voo em inglês, mesma coisa do português. Existe e é muito mais usado do que o futuro propriamente dito. Tem o verbo go no meio? Tem. Mas aí é uma partícula própria que é o to be junto, mais o going to. Então I am going to. You are going to. He is going to. E depois do to vem o verbo. Então por exemplo, I am going to work. Aí eu vou traduzir como eu vou trabalhar. He is going to sleep. Ele vai dormir. E assim por diante. Então é to be. Sem o to be, nada disso. O ing geralmente é substantivo ou infinitivo do verbo. Aí você pesquisa no IUP aí no canal que você vai ver várias aulas aí sobre infinitivo, sobre ing. Muito legais, tá? Então olha só, to be mais o going to, no português a gente fala de presente contínuo. Nada disso. Em inglês você vai entender o nome, né? Tudo bem, gramatical. Mas você tem que entender que isso aí, quando tem o going to, é futuro. I am going to sleep. Eu vou dormir. Aí esse going to, quando você fala rapidinho, junta tudo lá, vira gonna. Então I am going to sleep, eu falo, por exemplo, I am gonna sleep. Um exemplo que eu dei aqui, até pra mostrar que esse verbo, esse going to, não tem nada a ver com o verbo ir. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. I am going to stay here. Ou I am gonna stay here. Ó, going to stay. Eu vou ficar. Permanecer aqui. Então não tem nada a ver com ir pra lugar nenhum. Ou seja, qualquer verbo vai enquadrar aí. É um futuro. Alguma coisa que você vai fazer. Então é muito importante você entender essa diferença do go pro come. E também saber esse detalhe aí do going to, ou gonna, né? Falando rápido. Que é o nosso queridíssimo futuro. Chamado de futuro próximo. Futuro imediato. É isso aí. Dê o seu like aí. Curte, comenta, compartilha. Yuppie Inglês Criativo. O melhor método pra um brasileiro aprender a falar inglês. Eu vou te mostrar aqui agora o site. Então olha aqui. Esse aqui é o canal. Que você tem mais de 200 vídeos aí disponíveis, gratuitos. E aqui tá o site inglêscriativo.com pra você se deliciar aí com tudo que você precisa pra aprender inglês. Várias formas. Cursos de preços excelentes. Imersão em inglês. Aulas online diretamente comigo. É isso aí. Tô à sua disposição. Grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!